E na feira agropecuária, o que não pode faltar? O autêntico churrasco. E eu tô aqui com o Paulo Henrique BBQ. O que você trouxe, Paulo? Olha, a gente trouxe um ancho bovino, uma sobrecoxa desossada com molho de mostarda e uma linguiça toscana. Acompanhamento arroz, vinagrete e uma farofa. É o churrasco bem feito, básico, mas que tá agradando todo mundo. E eu, lógico, né? Que vou experimentar. E eu, lógico, né?